Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália e hoje no Sagrado Suspense eu vou te dar 3 dicas de séries bem intrigantes e dignas de maratona. Assim que você começar a assistir, não vai conseguir mais parar. Pelo menos foi assim comigo. Então se você tá procurando uma nova série pra assistir, esse vídeo é pra você. Eu mesma já assisti todas e adorei. Inclusive tem uma que acabou de chegar com a segunda temporada, então é ótima pra você pegar desde o comecinho. Lembrando que elas vão estar disponíveis na Netflix ou no HBO Max, então dá uma olhada no catálogo. Fica até o final do vídeo que vai ter todas as séries da lista de hoje pra você tirar em print e não perder nada. Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Então bro pro vídeo! A primeira indicação de hoje é Noite Adentro, a primeira série belga da Netflix de ficção científica pós-apocalíptica. Ela foi criada por Jason George e inspirada no livro Polonês de ficção científica de 2015. A primeira temporada da série chegou em 2020 na Netflix e agora em setembro de 2021 acabou de chegar a segunda temporada. Então é perfeita pra você pegar desde o comecinho. Na série nós acompanhamos um grupo de pessoas que são sequestradas a bordo de um voo exaustivo e duradouro pra Bruxelas. Eles seguem para o oeste na tentativa de sobreviver a um evento solar catastrófico que mata todos os organismos vivos durante o dia. A segunda série que eu quero indicar pra vocês é Watchmen. Uma série de drama de super-herói lançada em 2019, que continua 34 anos após a série em quadrinhos de 1987 da DC Comics. A série foca nos eventos envolvendo as tensões raciais em Tulsa, em Oklahoma, onde acompanhamos a detetive Angela que usa uma identidade secreta chamada Sister Knight pra investigar um antigo grupo de supremacistas brancos, mais conhecidos como a Sétima Cavalaria. A seita trava uma guerra violenta contra minorias raciais e contra os policiais que tentam defendê-las. Esses policiais ainda precisam esconder suas identidades com máscaras para prevenir os ataques em suas casas. Com isso, Angela também precisa se esconder atrás de uma máscara para proteger a si mesma e impedir que mais pessoas sejam vítimas dos ataques racistas. Eu comecei a assistir recentemente Watchmen e simplesmente me prendeu do começo ao fim. E a terceira e última indicação de hoje é Segurança em Jogo, uma série de drama e suspense em inglês. Ela foi lançada em 2018 e, desde que chegou na Netflix, se tornou um grande sucesso entre os assinantes. Ela é rapidinha pra maratonar. Ela tem apenas uma temporada com seis episódios. Na série, David é um veterano de guerra que agora trabalha para o Serviço de Polícia Metropolitano de Londres. Para seu desgosto, ele é designado para ser o guarda-costas de uma secretária do Ministério de Administração Interna do Reino Unido. Porém, a política da secretária representa tudo o que ele despreza. E Bud se vê dividido entre o dever e suas crenças. E aí, gostou das dicas? Então, prepara o dedo que tá aparecendo agora na tela as séries da lista de hoje pra você tirar print e não perder nada. E também vai estar no primeiro comentário fixado aqui embaixo do vídeo. Então, vai lá dar uma conferida. Aproveita e me conta aí nos comentários se você quer ver alguma dessas séries e se já viu, me diz o que achou. Não esquece de seguir a gente no Instagram, que também é a Sagrado Suspense, e se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos vídeos assim por aqui, todo dia. Então, a gente se vê. Tchau! Tchau!